Fala galera, quem fala é o Peck? Fala galera, aqui é o Mike e hoje vamos mostrar pra vocês 5 coisas que você não sabia sobre o Shulker né moço? Exatamente galera, pra quem não sabe Shulker é o novo mob do Minecraft que vai ser adicionado na versão 1.9 E por ser um mob novo, muita gente não sabe direito como ele é, o que ele faz, como ele funciona E aqui a gente vai listar então 5 curiosidades sobre o novo mob do Minecraft né moço? Isso mesmo, então vamos lá com a curiosidade número 5 A primeira curiosidade galera, é que o nome do mob que é Shulker, é uma abreviação do termo em inglês Shell Looker Que ao pé da letra em português significa aquele que se esconde na concha Que obviamente faz muito sentido, até porque o Shulker é um mob que se esconde na concha A concha quadrada né, meio roxa que não existe, enfim, de qualquer maneira, bem interessante o nome Você sabia que o mob Shulker pode atacar você mesmo no modo peaceful? Isso mesmo galera, mesmo no modo pacífico, ele pode te atacar, diferente dos outros mobs Ele solta aquela magiazinha que leva você pra cima e te dá um pouco de dano Você acha que é um bug ou algo proposital do jogo? Escreve nos comentários o que você acha Uma coisa interessante galera, é que o Shulker, o ataque dele é tacar projéteis em cima de você Uma coisa interessante é que você pode destruir esses projéteis, sim galera Como você faz isso? É bem simples Basta você dar um hit neles, assim você pode se proteger de uma forma bem mais interessante do Shulker Bem legal né Você sabe que o Shulkers tem a habilidade de teleportar, tipo o do Enderman? Sim galera, uma curiosidade bem interessante é que se você pegar um pistão e usar pra empurrar ele Ele vai se teleportar automaticamente galera Isso pode ser seu modo de defesa pra não colidir com outros blocos Bem legal isso né E pra finalizar galera, uma dica crucial Quando o Shulker estiver em modo de defesa, ou seja, com a concha protegendo o corpo dele Nunca atire flechas nele Porque quando você tirar uma flecha, essa flecha vai ser refletida e vai automaticamente acertar você de novo Ou seja, dependendo se você tiver um arco muito encantado, isso vai te matar galera Então lembre-se, nunca ataque o Shulker quando ele estiver em modo de defesa E com isso galera, a gente encerra nossas 5 curiosidades sobre o novo mob do Minecraft, o Shulker né moço Isso mesmo galera, então se você sabe curiosidade que a gente não lição no vídeo Escreva nos comentários, deixe seu bala no like e até o próximo vídeo Falou, tchau